Doze e dezoito, continuamos em Brasília, agora com José Maria Trindade. José Maria, vamos falar de coligações, né, que é o outro lado aí da tentativa de se manter no poder. Boa tarde. Pois é. Enquanto a caravana do governo passa, né, e o Supremo Tribunal Federal julga dois habeas corpus hoje, do ex-ministro Antônio Palocci e do deputado federal Paulo Maluf, né. Enquanto isso tudo acontece, na Câmara dos Deputados a grande preocupação é a formação de bancada e a eleição para a presidência da República. Olha, Denise, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já se estabeleceu aqui e já está definindo aí a sua agenda de pré-candidato à presidência da República. Vai visitar nessa semana aqui o estado de Goiás e vai ampliar a sua agenda. Ele tem também encontros frequentes com integrantes da bancada do PSDB e também das bancadas aliadas. Tenta primeiramente fechar ali o acordo com o PPS. E depois ele vai atrás do PP, PTB e a definição é de que o último partido a ser procurado é o PMDB. Geraldo Alckmin sofre resistências, inclusive do presidente Michel Temer. Ninguém acredita na candidatura de Michel Temer. Também ninguém acredita na candidatura do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Os partidos, o PP e o PTB, deram a ele o prazo até junho para que ele se firme como candidato. Só que é o seguinte, ele não está se firmando, o processo está andando e o PTB quer apressar isso e deixar apenas no final desse mês, se ele não se definir como candidato, aí os partidos ficam liberados para apoiar outro, que pode ser Geraldo Alckmin. E o interessante é que os partidos aqui nanicos querem ir para Bolsonaro, mas Bolsonaro resiste em negociar. E aí a gente não sabe, sinceramente, se é melhor para o Bolsonaro não negociar ou se é melhor negociar com esses partidos de sempre que vendem o horário eleitoral na rádio e TV. Agora, diante disso tudo, o interessante mesmo é que numa reunião de líderes aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Marum pediu ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para apoiar a privatização do setor elétrico. Hoje o ministro Moreira Franco assinou um decreto para a privatização da Eletrobras. Viu que não ia aprovar na Câmara. E aí o ministro Marum pediu ao presidente da Câmara e ele, em tom alto ali, que muitos líderes escutaram, dizendo que o presidente Michel Temer nomeou um inimigo dele para o Ministério de Minas e Energia. E é exatamente o sogro dele, Moreira Franco. Veja bem, nem as famílias se entendem na política, né? É, ele está querendo desvincular o nome desde o começo. Agora, Zé Maria, é importante que haja uma aliança, uma coligação mesmo desses partidos mais fortes de centro, para que se evite uma polarização no segundo turno. Porque isso retira até da população muito da opção de escolha que possa ter. Você vai a dois extremos, que chega a ter metade de rejeição. É uma situação muito complicada e a gente está vendo cada dia o lançamento de uma pré-candidatura, não é todo mundo que quer ser presidente agora? É, já são 14. Mas acontece o seguinte, ninguém fala de outra coisa a não ser dessa história que você está escrevendo muito bem. E todos vão na cabeça aí a eleição em que Collor de Mello ganhou. Isso porque existiam grandes nomes como Mário Covas, Ulisses Guimarães, Afife Domingos e vários outros. E aí deu Collor, né? Deu Collor porque esse setor não se uniu. E é exatamente exemplificando esse momento que os políticos dizem que é preciso tomar uma providência e unir aí esse centro-direita para evitar o aparecimento exatamente dessa pessoa de fora e que seria, segundo eles, um monstro. Tudo que não é político é monstro para político, né? Então a situação é essa. É uma tentativa de evitar o aparecimento do que eles chamam de aventureiros fechando um acordo de centro. Mas só que isso está muito difícil e também não é o foco de ninguém aqui, não. Os partidos querem formar uma boa bancada e a partir dessa bancada forte mandar no próximo governo, seja ele qual for, né? É, e tem o problema que a justiça dá muito tempo para a formalização mesmo dessas candidaturas e enquanto isso aquelas que já estão formadas, apresentadas, vão ganhando mais espaço, não é, Zé Maria? É, mas Denise, o mundo político está muito diferente, né? As campanhas agora vão muito pela internet, esses grupos de internet têm muito mais poder de influenciar o voto do que os próprios partidos, então está meio complicado mesmo. É uma eleição diferente. Bom, é conferir, né, o que vai acontecer nos próximos meses. Zé Maria, uma boa tarde para você. É isso, muito boa tarde, Denise.